Nós estamos fazendo um vídeo aí, meu marido, meu amor, fala alguma coisa, diz oi para o professor. Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui copiando umas flores vermelhas aqui, muito bonitas. É, bem linda. Nós estamos aproveitando o solzinho. Elas estão iluminadas. Já está aparecendo. É, e o sol? Não sei se conta o sol, para aparecer elas aí, mas está bonita ali, ó. Está. Tem chuchu, tem tudo misturado aqui, tem chuchu, tem até pêssego lá em cima, tem a sálvia aqui, que é melissa, também tem, tem tudo misturado. Tem aqui a alegria do jardim das roxinhas. Aqui, negrão, mostra aqui para eles, ó. Olha só, gente, linda, ó. Que lindo, isso aqui é dos roxinhos. E tem aqui as vermelhas, que lindo. Tem as orquídeas aí também, que estão ajeitando uma para replantar elas todas. As orquídeas estão aqui escondidinhas. Remodelar elas tudo, porque elas estão meio matadas. Hoje elas estão sem flor, mas... Tem essa aqui aqui, né? Quando ela estiver... Essa é a bromélia, muito bonita, ela está virada. Está virada para lá, mas a gente copia de lá para cá, ó. Muito bonita. Ela está abrindo a receita. Aqui tem uma mistura de tudo. Se quer um recanto, tem um chuchu que também está crescendo, subindo a laranjeira. Está brotando novamente, chuchu. Tem essas florzinhas aqui, muito bonitas também, que já estão caindo as florzinhas. Essa aqui também é para plantar lá na frente, pegar mais sol. Tem essa flor silvestre aqui, que a minha mãe está falando, ó. Como é linda. Essa aí tem que pegar mais sol. É lindinha, lindinha. Elas pegam um pouco de sol aqui por causa da laranjeira. Então a gente vai botar lá na frente. Temos essa aqui também. Está falando, está lá na frente. Tem essa aqui, tem essa aí que também é silvestre, lá da... Vem lá da Serra da Rocinha, Serra da Rocinha lá na Baixada. Muito bonito. Tem também costela de Adão. Pegamos, mostramos. Tem esse Comigo Ninguém Pode, muito bonito aqui. Pegou mais sementes lá e já trouxemos para cá. Tem essa... Costela de Adão, tem essa outra. Tem essa aqui. Tem essa aqui, como é o nome dela mesmo? Não sei, não sei o nome. Essa aqui é a... Essa dá uma flor também aqui, Mangia. Ah, meu Deus. Ela dá uma flor branca. Essa aí, ó. Eu não sei o nome agora, não sei o nome. Muito linda essa aqui também, a flor dela também. Ela está meio ajudada, porque a gente está remodelando, arrumando o pátio. A gente está arrumando o pátio, então... Tem essa aqui também, esse... Como vou te dizer, é o... E aí, elas não deram produção, então... Agora temos que mudar elas todas para... Para ver o que acontece com elas aí. Temos aquele ali, estou pior, né? Aquela ali. Temos isso aqui, que... Tem uma esposa lá em São Paulo, lá de uma amiga dela. Quando está viajando para lá. É chip de viado. Chip de viado. Então, a gente tem medo até de chamar o nome do bicho aqui. Mas é muito bonito aí, ó. Aí, ó. Ela está botando uma capa lá, muito bonita ali. E tem a laranjeira que eu estou limpando dela também, tirando a... O pungo, que ela está com muito pungo ali. É que eu... Agora que parei de trabalhar, então... Estou copiando as coisas em casa. Então, por enquanto, é isso. As flores que eu tenho aí. Que a minha esposa queria mostrar para vocês, está aí. Não reparem a ajudação, porque eu estou arrumando parte. Eu andei colocando uma laranjeira aí. Porque é época. E aí, faz muita sujeira. Vou passar para a dona Verônica. Então...